O calor dos últimos dias, com temperaturas em torno de 30 graus, antecipou o verão e mudou os hábitos de muita gente. As cenas agora são de bares com mesinhas nas calçadas, roupas leves e coloridas e como não poderia deixar de ser piscinas lotadas. Cerveja na mesa e um bate-papo entre amigos num barzinho da cidade. Estes são apenas alguns detalhes indicando que as pessoas já estão preparadas para receber a estação mais quente do ano. O verão ainda nem começou e as calças e roupas pesadas já foram substituídas por shorts e bermudas. E para quem acha que quanto mais sol, melhor, o médico adverte. Tomar sol fora de hora não faz bem. Mas é importante lembrar também que as pessoas que tomam sol devem estar sempre atentas a dois importantes fatores. Primeiro, sempre tomar sol em horários em que a radiação solar é menos intensa. Então esse horário recomendado seria das 10 horas até as 4 horas da tarde não tomar sol. Porque esse horário é o horário mais importante em termos de radiação solar. Outro fator importante seria quanto ao uso de vestimentas adequadas. Porque o pessoal que faz uso de piscinas, que andam pelas ruas, usam muito produtos sintéticos. Então, por exemplo, usam-se shorts de nylon, cuecas de nylon, meias de nylon e sandálias de borracha. Então nós, dermatologistas, queremos alertar o pessoal para quando comprar uma cueca, uma meia, uma camisa, fazê-lo sempre de algodão. 100% algodão. E também fazer uso de sandálias de couro e não de borracha.